Muitas pessoas estão apreensivas em relação à aproximação de um planeta desconhecido. Será que realmente esse planeta está relacionado com eventos catastróficos aqui na Terra? Ele causará catástrofes e mortes quando se aproximar do nosso planeta? Pessoal, nós vamos falar hoje então aqui sobre o planeta Nibiru ou Nibiru. Quando a gente pesquisa, a gente encontra pessoas que chamam de Nibiru ou Nibiru. Então eu vou pedir licença para vocês. Eu vou chamá-lo de Nibiru, tá? E eu vou mostrar para vocês então essa reveladora psicografia onde o Dr. Bezerra de Menezes faz revelações e alertas importantes em relação à aproximação do planeta. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês essa psicografia que realmente é reveladora em relação ao planeta Nibiru. E essa psicografia, ela foi retirada do livro Herdeiros do Novo Mundo, psicografado pelo médium André Luiz Ruiz e ditado pelo Espírito Lúcius. Trata-se pessoal de um diálogo entre o Espírito do Dr. Bezerra de Menezes com outros dois Espíritos no plano espiritual. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Filhos, agora vocês entenderão o porquê das lágrimas da mãezinha querida. Se as providências da misericórdia já estão sendo atendidas com o afastamento dos Espíritos mais endurecidos do ambiente terreno, não imaginem que a Lua seja o porto definitivo, o destino final de tais entidades. Trata-se de medida preparatória de adestramento pela dor, cuja finalidade é aparar o que precisa ser transferido para o alvo final. Observem ao longe aquele ponto bem à nossa frente. Apontou Bezerra na direção de peculiar corpo celeste que, de imensas dimensões, devorava distâncias na velocidade vertiginosa dos astros massivos, em obediência a órbitas desconhecidas dos mapas solares. Não é prudente que nos acerquemos muito mais porquanto já daqui de onde estamos, recebemos o impacto desagradável de suas emanações primitivas, carregadas de um magnetismo inferior. Os dois companheiros de Bezerra estavam em mutismo insofreável. Trata-se de um mundo conhecido das lendas antigas, como o portador da destruição, causador de traumas geológicos e mudanças bruscas na estrutura magnética e elétrica da Terra, isso sem falar no caos civilizatório que, em todas as suas aproximações, sua influência provocou. Apesar disso, a sua aproximação é vista como um grande benefício para o aceleramento das mudanças, ainda que nesta distância da órbita terrena, suas magistrais dimensões e a grandeza de seu campo magnético-psíquico já se fazem sentir ao longo de sua trajetória, chegando aos homens bem antes de sua massa se faça visível aos olhares aterrados. Sua presença energética desperta-nos que lhe são afins as emoções grotescas, as práticas mais vis pelos vícios que alimenta, das baixezas morais que estimula, porque, primitivo, como disse, tal orbe emite-se sinais que se conectam com os que se lhe assemelhem em vibrações e desejos, alimentando-os com seu psiquismo, fortalecendo-os nos desejos e nas práticas inferiores, precedendo-lhe a influência magnética e gravitacional que se avoluma, observa há décadas a piora dos padrões emocionais do planeta, o avolumar das crises sociais, dos crimes hediondos, das leviandades nos costumes, agora acrescidos das modificações climáticas, da surpreendente e inesperada variação do magnetismo planetário com modificação da posição dos polos da Terra. Fenômenos inusitados confundem a mente dos homens de ciência, cheios de teorias e cegos para a verdade. Várias instituições científicas estão informadas da aproximação desse corpo massivo, mas, por prudência ou por receio de se ridicularizarem, não se dispuseram ainda a reconhecer a emergência que se abate sobre toda a humanidade, preferindo adotar condutas contemporizadas ou, até mesmo, procurando preparar as pessoas, empregando recursos subliminares, como filmes, reportagens, documentários de desastres, tratando do assunto de maneira ficcional. Gradualmente, porém, a influência gravitacional desse corpo planetário vai apertar seus laços sobre os demais planetas do Sistema Solar, demarcando a sua trajetória com as naturais consequências de sua presença intrusa e gigantesca, aproximando-se do nosso Sol. Este é o corpo celeste que, como um imã poderoso, separará a limalha de ferro pelo poder que já exerce e exercerá, ainda mais, sobretudo o que se sintonize com a sua vibração. Homens e espíritos, no mesmo padrão, serão por ele reclamados como um patrimônio que lhe pertence, liberando a Terra para novas etapas de crescimento e evolução. Talvez venha a ser confundido por muitos com um cometa, com um astro que se chocará com o nosso planeta, com um mensageiro do mal pelo medo e aflição que provocará. Outros se valerão dele para atormentar seus irmãos de humanidade, tentando arrancar-lhes os últimos bens materiais que possuam. Mal intencionados se valerão de tal presença no céu para apregoar o fim do mundo, levando o caos aos mais ingênuos e despreparados. Marcada por eventos cataclísmicos datados de milênios, a humanidade sentirá a aproximação do novo ajuste de contas a cada qual saberá dizer se, no fundo de si mesmo, fez o que deveria ter feito para a modificação de suas vibrações. Por fim, a aproximação maior provocará as alterações geológicas, climáticas e energéticas que promoverão a depuração das almas. Para eles serão levadas aquelas que já se encontram estagiando na superfície do satélite lunar, batizado desde a antiguidade com diferentes nomes, tais como Nibiru, Marduk, Ercolobus, pela ciência chamada de Planeta X, também apelidado de Astro-Higienizador ou Chupão, pelos espiritualistas de diversas vertentes. Este é o mundo novo, mundo em formação dotado de uma humanidade primitiva que precisa de irmãos mais capacitados, treinados no aprendizado terreno que a ajudará acelerando a sua evolução. E, enquanto fazem isso, desbastam as próprias arestas a conviver com as asperezas de um planeta primitivo e rústico que lhes fornecerá as oportunidades para lições novas de disciplina e transformação. É por isso que Maria chorava, como viram. Se o sofrimento da lua é apenas expansão da maldade dos que nela foram congregados, nenhum deles imagina o que os espera em um mundo novo como esse, sofrimento que compunge o sentimento dessas almas superiores, que tudo fizeram para adiar o trágico encontro dos maus com seus próprios destinos. É da lei que a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Os dois ouvintes estavam atônitos. Ao longe divisavam um grande corpo celeste avermelhado pelos gases que o envolviam, com um tamanho imenso para os padrões terrenos e que, como Bezerra afirmava, era dotado de uma atmosfera fluídica primitiva que já se podia sentir mesmo estando a milhões de quilômetros de distância. Como haveria de ser árdua a vida naquele corpo celeste, pensavam em silêncio. Interessado em maiores informações, Adelino perguntou, Poderíamos visitar a superfície desse orbe? Sem perda de tempo, Bezerra respondeu. Os cuidados que precisaríamos adotar na realização de tal empreendimento exigiriam um esforço e um tempo de que não dispomos neste momento, sobretudo porque não é interessante perturbar nossos irmãos de humanidade com descrições deprimentes e chocantes acerca das condições evolutivas embrionárias que marcam a superfície de tal orbe primitivo. É suficiente para os nossos objetivos que nos conduzem informarmos aos nossos irmãos de humanidade de que esta é a hora definidora de suas vidas, que aproveitem da melhor forma para que não acabem mudando de casa, que não percam tempo na transformação decisiva de suas tendências mais profundas porque, pelo tamanho do planeta que estão observando, não faltará espaço para boa parte dos 30 bilhões de espíritos que, encarnados ou desencarnados, estagiam na Terra ou em seus níveis vibratórios. No entanto, poderíamos nos aproximar assimilando as energias densas que visam a plasmagem perispiritual indispensável caso nos interessasse um aprofundamento na apreciação de suas peculiaridades para a descrição futura. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!